Olá, você tá no podcast Rabiscos, essas são edições especiais em parceria com a Ocupa Bevoar, o Margins e a gente tá homenageando 10 mulheres que foram mortas defendendo os direitos humanos pela mão do Estado e 10 escritoras estão lendo cartas pra essas mulheres numa ação planejada com a Flipei, que é o barco pirata da Flip onde foram distribuídos cartazes ilustrados com ilustrações dessas mulheres mortas e QR Code pra ouvir o podcast então não importa como você chegou aqui, se foi pelo podcast, se foi pelo QR Code, seja muito bem-vindo e ouça essa carta e nos ajude a levar a história dessas mulheres pra mais longe. Obrigada! Rosa Todas as metáforas já foram escritas em mulheragem a sua figura Comparações botânicas, trocadilhos engenhosos, referências a espinhos e a essa cor que entre a púrpura e o rubro, sempre cheira a sangue A primeira vez que eu vi o seu nome foi numa aula de história Entre os destroços da Primeira Guerra e as anunciações de uma novíssima Revolução Russa Seu nome emergiu Fazendo oposição a tantos homens elespários Eles reis Eles revolucionários Você e Joana Dark Raras exceções num patamar de heróis e tiranos eles Aliás, você sabia que aqui a gente conhece tudo sobre o Império Austro-Húngaro O Tratado de Tordesilhas e a Batalha da Normandia E a gente conhece quase nada Sobre os povos originários As línguas e nações, elas aztecas, maias, incas, potiguaras O saber é uma forma de controle E você entendia isso Se agora eu te presto um tributo É porque os mesmos passos que aí Do outro lado do Atlântico, na outra metade do século Eles, os mesmos passos que levaram Reich ao poder Agora são retrilhados aqui No sul do mundo Por coturnos importados e solados Soldados vigorosos O fascismo Vive à espreita E o seu corpo congelado num rio Espancado até a exaustão Nos lembra A crueldade desconhece limites Mas também o amor A utopia E a humanidade São capazes Mas também o amor A utopia E a humanidade São capazes de cruzar as fronteiras do horror E se reerguerem Apesar dos tempos eles Dos medos nós Da violência sempre Descansa, Rosa Descansa Descansa Aqui Nós germinaremos O seu nome Bom, a gente ouviu a carta da Luísa Romão Para a Rosa Luxemburgo Aqui na Ocupa Bevoá E a gente está com a Luísa Para bater um papo rápido Sobre como é que foi Então fazer essa carta Participar disso Luísa Eu queria saber como é que isso chega Para você Como é que foi Produzir essa carta Queria que você comentasse Seja muito bem-vinda E obrigada pela participação Obrigado Luísa Linda carta Parabéns pela participação Eu que agradeço o convite Acho que é uma iniciativa Muito importante Rememorar essas dez mulheres Que foram assassinadas E principalmente mulheres Que muitas vezes A gente não conhece Assim na América Central Na América Latina Mulheres que Apesar de ter um ativismo Muito forte Muitas vezes Não teve essa evidência Na história que a Rosa teve No meu caso O povo é a Rosa Talvez tenha sido Uma das primeiras mulheres Que eu ouvi falar Ainda no ensino médio Eu coloquei isso na carta Uma das poucas mulheres Que a gente A gente tem lembrança Nesses conteúdos escolares Mesmo em colégios Mais progressistas São poucas as mulheres Que conseguem furar Esse patamar de heróis E eu lembro dela De ser uma inspiração Muito grande Quando eu tinha Sei lá 15 anos Um dia Caramba Olha só Uma mina Comunista No meio de um momento Histórico Europeu Óbvio Dando uma visão Muito colonial Mas mesmo assim Um momento Com muitas forças Históricas em jogo Caramba Olha que mina Pesadora Entendi Olu E a gente De todas essas mulheres Que a gente escolheu Para fazer essa homenagem O suspeito Responsável Pela morte delas Nunca foi encontrado Ou responsabilizado Ou as que são apontadas Como pessoas Que se mataram Na verdade Numa pesquisa mais ampla A gente entende Que não foi Um suicídio Mas foi um assassinato Ali que se deu Como é que isso Chega para você Enquanto também Uma mulher Que luta Pelo direito De outras mulheres Que está Assim na linha de frente Aí batalhando Em várias causas Como é que chega? Bom Eu consigo Picar nisso Muito de forma estrutural Sabe Eu acho que O feminicídio Infelizmente É uma das estruturas Da forma De sensibilidade Ocidental Principalmente Patriarcal E tal Que tem ralidas Muito profundas E que ele Acontece em duas formas Uma é de fato Quando você mata a pessoa E a segunda É quando você não Você não anda Você não faz justiça Em nome dessa Mulher assassinada E acaba sendo Você pega Por exemplo Uma pesquisa Como Calibania Bruxa Da Silvia Fedrich Você vê que Essa ideia De assassinar mulheres Que estão em frente De luta camponesa Ela faz Uma história Uma historiografia Muito incrível Assim Desse começo Do capitalismo Na desfinda Do período mercantil Pro começo Do capitalismo E você vê que Acontece o movimento Na Europa Para se chamar O Caça às Bruxas E a forma como A gente estuda ele É muito Folclórico A gente passa Ah, bruxas E queimadas E não Eram mulheres Sim, assassinadas Sob o aval Do Estado Para se você conseguir Ter a acumulação Primitiva do capital E ela faz Uma comparação Isso muito interessante Que ela pega Como muitas vezes As mulheres Não eram bruxas Quem eram essas mulheres Eram mulheres camponesas Que estavam liderando Revolta São Pezinas Então ela pega Um lado De quintal região Da Inglaterra Você teve Um levantamento Camponês Contra os cercamentos Que era O começo Do fim dos feudos E o cercamento Das terras comunais E aí você tem Uma revolta E aí um mês depois Você tem um inquérito Com mais de 200 300 mulheres E aí você tem Centenas de milhares De mulheres Sendo assassinadas A gente poderia Colocar aí Talvez um ponto De virada Nesse conceito De feminicídio Que a gente vem trabalhando E aí você tem E aí você tem Também um brincamento Tanto da polícia Digamos assim Da força militarizada Desse assassinato Sistematizado De uma tecnologia Da tortura Da tecnologia Da morte Da barbárie Atrelado A um aparato legal Então você tem Nesse caso Por exemplo A criminalização Do aborto Você tem Um monte de séries De leis E começam A subjudar As mulheres E colocá-las Como se eles Não terem errores Isso vem até O direito penal Tipo Até o século XX Até pouco tempo A mulher não podia Lutar A mulher não podia Ter direito à propriedade A mulher era Considerada Um ser incapaz E isso infelizmente Já está Em jogo Hoje Quando a gente Tem uma discussão Que é para manter O termo feminicídio Mostrar que Um assassinato de mulheres Não é a mesma coisa Que um assassinato comum De um latrocínio Então Infelizmente A lei ainda A lei Continua Sempre foi Continua sendo Um aparato Um braço Do Estado Na jurisprudência E para autenticar E legitimar A violência Muitas vezes De gênero E contra as mulheres Principalmente As mulheres Revolucionárias Perfeito Excelente Tua resposta Na verdade Foi uma aula Muito legal Aliado A carta Foi lindo Sim Incrível Eu queria te agradecer Mais uma vez Por ter participado Com a gente É E é isso Obrigadão Espero que A gente consiga Ainda manter O nome Dessas mulheres E enfim Lembrar que Elas morreram Ali lutando Para que a gente Possa continuar Lutando aqui hoje E mudar isso Reverter isso Fazer com que A gente valha Alguma coisa Não seja morta E os suspeitos Não sejam Enfim Continuem sendo Não responsabilizados E tudo mais E fica convidada Também Luísa Para participar Do nosso programa Do nosso podcast Rabiscos Um dia normal É verdade Vai ser um prazer Gravala E obrigado Por esse projeto Ocupa Bevoar Participar junto Com a gente No Margins Com a Flipey Em parceria com a Flipey Que foi incrível E está sendo incrível Para a gente fazer também Então sinto-se convidada E muito obrigado Pela participação Obrigada Um beijo Um beijo Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau